Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é que, Senhor, não é a verdade? Que tinha passado os maiores sonhos O que é que, Senhor, não é que eu sou a tua presença A tua presença é a tua presença, a tua presença é a tua presença O que é que, Senhor, não é que eu sou a tua presença O que é, Senhor, não é que eu sou a tua presença O que é, Senhor, não é que eu sou a tua presença O que é, Senhor, não é que eu sou a tua presença O que é, Senhor, não é que eu sou a tua presença O que é, Senhor, não é que eu sou a tua presença Obrigado.